De manhã cedinho Eu bem que não queria, mas um certo dia eu vi o passar E o meu peito sete por um pica de elétrico voltou a sonhar A cara repica, salta do clique daquele alicate De modo o fernete, o meu peito é sete e toca a rebate Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino Pois o médio trajeto, no meu caso concreto, é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando sete me apanha até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira desta vida vai Mas nada me dá o pica que o pico do sete me dá Que triste fadário e que tinerário, tão infeliz Traçar meu horário com um funcionário do trem da Carris Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém Vai-se lá saber, talvez ao eterno meu peito também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando sete me apanha até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira desta vida vai Ai, mais nada me dá A pica que o pico do sete me dá Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando sete me apanha até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira desta vida vai Mais nada me dá a pica que o pico do sete me dá Mais nada me dá a pica que o pico do sete me dá A senha me dá a pica que o pico do sete me dá Mas nada me dá apanha até acho que o pico do sete me dá E ainda, grava um ente do sete me dá